Música Aloha povo da CJBR É isso mesmo, vocês não ouviram errado Aloha e povo da CJBR Bom, a minoria já ouviu falar de mim com certeza né Eu acho ela meio que perdidinho no Youtube né Então eu acho que a maioria já sabe Que já ouviu falar de mim né, minoria Que não é essa câmera aqui que eu faço vídeo É uma outra né, infelizmente eu fiz a cagada Eu quebrei ela Mas... Vamos lá, vamos ver se esse vídeo aqui vai pra CJBR É, eu vou mostrar como vocês estão vendo aí O game A Real Tournament 3 Ou A Real Tournament 3 né, tanto faz, ok Vamos lá Primeiramente, esse jogo Ele é feito pela autora lá da Epic Games Para quem não sabe A Epic Games é a mesma produtora da trilogia agora né Gears of War né Exclusivo pro Xbox 360 Aí o jogo é de 2006, nem parece Aumentar um pouquinho o volume aqui É, o som tá meio ruim aqui porque o som é antigo né Tá aí ó, ele já foi lançado em 2008 Tá lá pra vocês terem uma ideia de como que é Antigo esse jogo E ele, assim Quando ele começou lá no seu primeiro jogo O A Real Tournament Original Ele foi considerado um dos melhores games online Lá nos Estados Unidos Aí, como todo jogo bom Ele tem uma continuação Eles fizeram uma continuação Chamada A Real Tournament 2004 né Ele deve ter a ideia A data que ele lançou né O ano que ele lançou Desculpa É Aí Só que naquela época O Call of Duty não tava lá pra cima né Então Eles tentaram fazer o 3 né Mas se eles vieram com o nome O nome A Real Tournament 2007 né Aí começou a fazer com o nome A Real Tournament 2007 Aí eles resolveram trocar Pra A Real Tournament 3 E daí O que aconteceu Simplesmente eles lançaram lá O Call of Duty 4 Modern Warfare Né E Ó O A Real Caiu Draticamente E agora Quem assume o trono Todo mundo já sabe É o Call of Duty Certo É triste ver aí Uma coisa dessas né O A Real Tournament Tá mais a tempo Do que O Call of Duty E o Call of Duty né Já Veio regaçando Bom Só que A diferença Desse Unreal Tournament 3 Pro restante É que ele conta Com uma campanha E um modo Single Player Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Aí você tem aqui Split Screen Pra você jogar com uma pessoa Com outro controle Segundo controle Multiplayer né Nem preciso falar Comunidade Nessa comunidade Que você tem notícias Desse modo Brawlers Sei lá Você instalar mods Nesse jogo Isso mesmo galera Você instala os mods Desse jogo Pra o seu Playstation 3 Mas não são aqueles mods Hacks Que vocês estão pensando Aqueles mods Bacaninhas né Digamos assim Aí você tem aqui A lista de seus amigos Pra você ver As pontuações Enfim Mensagens Recebidas dos outros jogadores Lógico Como tema Unreal Tournament 3 Os troféus Os troféus Que você conquistou O que falta O que que falta ainda fazer Pra você ganhar o troféu E etc Leadboards Isso aqui eu não sei Sinto muito Mas não dá pra mostrar Aí você tem aqui Os settings É como se fosse options Aí você tem Audio, vídeo Endout Não sei o que que é esse aqui Player Tatatá Todo mundo sabe Vamos falar sobre o modo Campaign Esse modo campaign Ele conta uma história Uma história Superficial Muito sem graça Que é aquela história lá Era uma vez Um planeta terra Aliás Um planeta terra né E que O planeta terra lá Tava com seus habitantes Todos felizes E tal Ha 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 Todo mundo danizado Aí De repente No meio do nada Surgem eles Os vilões Da história Ha 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 Aí Eles atacam a terra Lá e tal Aquele caos Aí chegam Quem? Os Power Rangers? Não Jaspion? Não Os mocinhos da história Né? Ha ha Desculpa aí E esses mocinhos da história Eles simplesmente Se juntam Lá com os outros mocinhos E os vilõezinhos Se juntam com os outros vilõezinhos E acabam fazendo uma guerrinha E No final No final No final No final Alguém morre dos mocinhos E aí Tem aquele gostinho De que vai ter continuação Acabou Action É como se fosse Aquelas lutas Contra os boots Né? Ou seja Aqueles Personagens com inteligência artificial Então aqui você tem Deathmatch Team Deathmatch Todo mundo sabe Capture the flag Vehicle CTF É como se fosse Capturar a bandeira Só que com veículos Warfare É Uma disputa por território Digamos assim Só que Ao estilo Unreal Né? Com certeza E aqui você tem o Duel Um contra um X1 E etc Até aqui nesse tal De Duel Você tem É No seu jogo original Aí quando você adquire O pacote Titan Pack Ou Titan Pack Que você adquire gratuitamente Ou na PSN Ou na Xbox Live Você tem esses dois aqui Que é o Greed E esse Breed É Betral Betral Sei lá Esse aqui Esse Greed É É tipo assim Você captura lá Uma certa tipo de Caveiras Você mata um Um inimigo Você ganha uma caveira E vai indo assim Matou dois Tem duas caveiras E etc Aí você vai ter que chegar Na base inimiga Pra marcar os pontos Esse aqui Eu não entendi até hoje Então deixa pra lá Tomei aqui rapidinho Né Mas Vamos lá Eu vou aqui nesse meu Modo preferido Que é o Capture the Flag Com veículos E aqui você tem os mapas Né Como vocês estão vendo aqui Bom Aí eu vou selecionar o mapa Aqui Deixa eu ver qual o mapa Esse aqui mesmo Aí é que você controla O que é Esse aqui É como se fosse a inteligência artificial Dos boots Ou seja Tem Aí ó Novato Até esse Godlike Cadê Até esse Godlike Que é o último Eu vou aí nesse Skiller mesmo Pra não perder tão feio Aí você tem aqui O número de combatantes Ou seja Já que é de time Esse jogo Ele vai dividir Oito por oito Total de pontos Você tem que fazer No caso aqui Eu vou colocar Três mesmo Deixa eu O tempo limite Contra quem você quer jogar Aliás Contra qual time você quer jogar Contra né Aliás Esse Force Respawn Que eu não Eu não entendi muito bem Então eu não mexo nisso aqui Quando você Isso aqui Quando você aperta o quadrado São os mods Ou seja É Tem como você deixar O cara mais lento Você tem como Deixar o cara Com uma cabeça Enorme Aí você tem que deixar Também quando Você está atirando Bem rapidinho Bem rápido Aí Quando você adquire O pacote Titan Tech Você adquire Esse aqui ó Titan Titan né Vou deixar aqui Pra vocês verem Como que é estranho Isso daqui Eu vou iniciar o jogo aqui Tô limpando aqui ó O negócio da câmera O negócio da câmera Nossa senhora Ai Eu preciso de férias Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha só Olha Vocês estão vendo Que os gráficos Meio que carregam Ainda aqui ó Mas esse aqui Era um motor gráfico Da Unreal Bem antes né Antigamente Era assim mesmo Só que ó Vocês percebem Que os gráficos Eles são muito bons Apesar de ser um jogo Em 2008 né Ele foi considerado Um jogo também Que tem os melhores gráficos Assim Eu também acho Olha só Lá em 2008 né Esses gráficos Estão muito bons Mesmo Vamos lá Press fire Pra iniciar Vamos lá Começou Aqui são as armas Lógico Essa aqui Aliás Vamos começar aqui Falando Que você é o capitão do time Você pode mandar as pessoas Atacarem Defenderem Segurarem a posição Te cobrirem Pra deixar elas fazendo O que quiser Ou pra dropar Dropar como assim Largar a bandeira Ou a orb No caso lá Dessa orb É do warfare lá Que eu mostrei pra vocês No caso aqui Eu vou mandar defender Alguns né Já que tem 8 ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acho que eu contei errado Mas tudo bem Então eu vou deixar Isso aqui na defesa Isso aqui na defesa Esse aqui E Ele Atacar Bom Eu já mexi aqui Vamos ver Olha lá o cara Com a bandeira Nossa bandeira Eu tô vesgo pra caralho Mata velho Aê Deixa eu dar uma escapatinha Aqui Vocês veem que aqui É bem tenso mesmo É guerra 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 Mesmo Eu até considero Esse jogo aqui Um jogo de guerra Completo Melhor do que o Call of Duty Então vamos lá Eu vou explicar aqui No cantinho reservado As armas pra vocês Isso aqui É como se fosse Uma espécie de 12 Beleza Essa aqui é Sniper Como todo mundo sabe Só que o cara não respira Ele fica Aqui é como se fosse Uma pistolinha Bem vagabundinha Essa link É como se fosse Uma metralhadora E essa se engano Vocês já viram Você vê que cada arma Eu vou mostrar aqui Cada arma Que você tem Tem o tiro normal Como essa daqui Mas como você aperta O L1 Que no caso seria Pra mirar No Call of Duty Você tem um tiro Especial da arma Que na casa aqui Isso em todas as armas Essa daqui não tem É a mira Quando você aperta O L1 Caralho Oita Deixa pra lá Essa daqui Ela tem um caso especial Quando um E o veículo Tá danificado Você vem aqui Aí faz isso aqui E conserta o veículo Uma bênção Pra Os mecânicos Aqui ó Esse aqui Tá bem danificado Eu vou tentar consertar ele Pronto ó Tá tudo consertadinho Tudo arrumadinho Aí eu consigo entrar Beleza Essa aqui Ela dispara duas balas Ao mesmo tempo Juntas aliás Beleza Aí tem outras aqui Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Essa tipo de Rocket Launcher Ela pode disparar Até três mísseis De uma vez Mostra Aí já era Aí quando Nesse Tipo de jogo Como você utiliza Veículos Você pode usar Esse tipo de Prancha Olha só É só você apertar O quadrado Pegar ali Vamos ver Se eu consigo pegar O cara Aí nesse Nesse jogo Você também tem Coisas especiais Como essa aqui Que eu peguei Por exemplo Você dispara Mó rápido Agora quando Acabou Vocês estão vendo Que acabou Ele dispara Normal Bem lerdinho Agora que eu peguei Essa choque rifle Eu quero mostrar Para vocês Essa arma Aqui em especial Essa aqui Quando você dispara O R1 Ela tem Esse tipo De disparo Que é de tipo De rifle Aí quando você Dispara o L1 Você dispara Essa bola Aqui Aí quando você Dispara os dois Juntos Deixa eu ver Se eu consigo Matar esse cara Filha da Não consegui Vou tentar Mostrar para vocês De novo Caralho Pega 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 Mas tem outros tipos De armas especiais Que você pega Nesse jogo Para Meio que dispensa Aí no mapa Bom Caralho Eta Vocês viram O que eu fiz Eu disparei a bola Primeiro Depois eu disparo O rifle normal Alguém se transformou Em um titã Caramba Nasce senhora Bom é isso Ae galera Valeu por terem Assistido meu vídeo Para quem quiser Assistir meus outros vídeos Só que a maioria Eles são gravados Em TV Tubon E a qualidade De imagem Pior Essa câmera Aqui é ruim Eu sei disso Se esse vídeo For aceito Pela CJBR Acho que não vai Porque eu vi Esse som é muito ruim Mas tudo bem Valeu Para a oportunidade Todo mundo Que assistiu Meu vídeo Quem quiser Assistir meus outros vídeos É só ir lá No meu canal Que tem outros vídeos Sim Claro Sobre games Análises Na maioria das vezes Bom é isso Ae galera Valeu Em tese mané Valeu CJBR Também